Na mesa agora um aí, Bibi e Neguinho Bota Léo e Ivanildo, mesa 3 Léo e Ivanildo, mesa 3 Léo e Ivanildo, Léo, Léo Léo e Ivanildo, mesa 3 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 Léo e Ivanildo, Léo e Ivanildo Quem ganhou, do Ricardo Murilo? Pessoal, vou pedir por favor aqui Quando terminar o jogo, o vencedor vem aqui e avisa Mas depois a gente não tem problema Fala, Fala, Fala Mesa 2, Álvaro e Murilo. 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 Mesa 2, Álvaro e Murilo.